E aí galera, desculpa a iluminação aqui, mas é o que eu tive que fazer agora no momento Mas tudo bem, vamos lá Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma película para o seu ISDT Normalmente os carregadores vêm com essa película, com essa coisa na frente Essas informações aqui e tal Como é que você vai fazer uma película pra ele? Você vai reutilizar essa película Porque o vidro, não é vidro, na verdade é um plástico O plástico dela arranha muito fácil Então o que eu faço? Eu pego um pedaço de algodão Eu pego um pouco de acetona Ou removedor de esmalte Eu passo primeiro no dedo Pra passar aqui, que eu não gosto de passar muita acetona É só um tiquinho, só pra deixar úmido Agora eu pego aqui E eu vou esfregando Pronto, essa película era usada Por isso que ela tá um pouquinho arranhada já aqui Mas você pode deixar ou ela assim Ou se quiser pode tirar isso aqui também Que é só pegar a mesma coisa aqui E ficar esfregando Então tá aí, ó Esse é o carregador todo limpo, sem nada Então tá aqui, ó, pra vocês terem uma comparação Isso daqui é um carregador sem película Que eu acabei de tirar Isso daqui é com película Não muda nada A única diferença é que com a película protege Não dá pra ver aqui E ele arranha muito, muito fácil Não sei se dá pra ver aqui Esse pedacinho ficou sem película E ele ficou E ele ficou muito arranhado aqui Enfim, não sei se dá pra ver Mas tomara que essa dica tenha ajudado vocês E é isso, galera Valeu